Música Não mãe Não, Ana Zenaide Eu prometi que a Maria que cuidou dela Você vai cuidar dela Mas ela vai ficar comigo na minha casa Não fala assim dele Fala sim, eu mando aqui Eu falo do jeito que eu quiser Eu te amo cada vez mais Eu também te amo, Jonas Te amo muito Quando o verdadeiro amor Une dois corações Nasce um grande amor Deixa pra lá Os mil walkers do doutor Almeida Você tá ficando é louco, João Cara, o meu que eu queria É aqui Você encosta um dedo No truque cabelo da aninha Que eu te mato Louco, eu te mato E nem o ódio As armadilhas do destino E nem mesmo o tempo É capaz de te apagar Não fale assim do menino que mede Não mais Você só quer ficar correndo atrás dessa criadinha Que não tá nem ali você Luzia Pô, o Julio ainda tá dormindo? Eu acho que sim Mesmo que ele tivesse me abandonado Eu nunca estaria com você, nunca O que você não vai comigo? Não Tá procurando alguém, Murs? O que você não vai comigo? Murs? 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 Obrigado.